Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos muito bem. A receitinha de hoje é um almoço ou jantar aí completo, feita em poucos minutinhos. Em apenas 15 minutos você prepara essa receita. Vou preparar aqui hoje uma macarronada com sardinha cremosa que fica simplesmente sensacional. É aquela receitinha que a gente tá com pressa pra comer porque a fome tá muito alta ou pra quando a gente tem que voltar pro trabalho, o tempo é curto, mas não podemos deixar de comer. Então faça essa macarronada, já comenta aqui o que achou do resultado também Quando fizer não esqueça de postar fotos, marcar o nosso Instagram, arroba receitas da tarta. E se não faz parte do nosso canal do Youtube, clica aqui em se inscrever e marca o sininho pra receber notificações de próximas receitas maravilhosas, rápidas, práticas e baratas igual a essa. Agora vamos para o passo a passo dessa receitinha de hoje? Aqui em uma panela eu coloquei 2 litros de água, vou adicionar um pouco de sal, ligar o meu fogo e esperar ela ferver. Começou a formar essas bolinhas, já pra começar a ferver, eu vou colocar aqui 2 ovos antes de colocar o nosso macarrão e vou deixar esses ovos cozinhando por cerca de 6 minutinhos. Então nossos ovos já cozinharam por 6 minutinhos, já estão no ponto que eu quero, vou retirar eles, deixar reservado. Depois eu vou descascar, cortar pra colocar em cima da nossa macarronata. Tenho aqui um pacote de 500 gramas de macarrão talharim, mas pode ser qualquer macarrão que você tiver aí. Coloco aqui. Quando a água voltar a ferver, eu vou deixar também ele por 6 minutos. É um tempo bom pro nosso macarrão não ficar totalmente desmanchando. Então a água começa a ficar com bolinha de novo querendo ferver, você vai mexendo assim pra ele ir se soltando. Enquanto isso, na nossa outra panela, vamos preparar o molho. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite ou óleo. Meia cebola. Um dente de alho. Vou deixar dar uma douradinha. Depois que dourou, eu vou colocar uma xícara e meia de molho de tomate. Duas colheres de sopa de maionese. Gente, é isso mesmo. Vale a pena experimentar esse molho aqui. Fica tudo de bom. Acrescento meia xícara de água. Um pouco de sal. Um pouco de pimenta do reino. E um pouco de chimichurri. Se quiser colocar mais um outro temperinho de sua preferência, pode colocar sem problema também. Mas a base é o molho de tomate e a maionese, que dão sabor maravilhoso aí na sua macarronada. Vou deixar cozinhando aqui um pouquinho, por cerca de 3 minutinhos, antes de adicionar os restantes ingredientes. Agora eu acrescento meio tomate. Meia lata de milho verde. Se você quiser, pode colocar azeitona, envilha ou pode deixar sem também. Você que vai escolher. Por último, eu acrescento duas latas de sardinha. Eu comprei a sardinha com molho de tomate, só que eu tiro o excesso de molho. Com o garfo eu faço isso aqui. Vou destroçando ela na própria latinha e já colocando aqui no nosso molho. Já a outra latinha, eu não destroço muito a sardinha. Eu já deixo uns pedaços maiores, porque vai quebrar, né? E aí a gente quer sentir aquele sabor da sardinha, os pedacinhos, quando a gente quiser morder. Deixo um pouquinho aqui, pra colocar depois, quando a gente for colocar no macarrão na panela. Vale a pena colocar esse molho em prática aí. Depois não esqueça de comentar o que achou do sabor. Já deu seis minutinhos do meu macarrão cozinhando aqui. Já está cozido, só que um pouco al dente, ó. Você pega aqui e faz isso, ó. Dá uma quebradinha com a própria colher e aí você observa se já está no ponto que você quer. Vou desligar minha panela e escorrer o meu macarrão em água corrente, pra ele parar o cozimento dele aqui em água fria debaixo da torneira mesmo. E volto pra essa mesma panela, pra gente pegar esse molho e colocar aqui. Então, gente, já escorri a água do nosso macarrão. Vou desligar o fogo do meu molho aqui. Aí eu ligo do macarrão baixinho. Transfiro o nosso molho pra cá. Vamos mexer vagarosamente. Lembrando que se o macarrão for cozido no ponto, não tem problema você mexer assim, que não vai quebrar o macarrão, hein. Então pode mexer à vontade pro molho encorpar todinho no seu macarrão e pegar o sabor nele. Lembrando que a gente cozinhou ele também com um pouco de sal na água. E aí ele pega esse sabor. O restante da sardinha que sobrou na latinha, eu pego agora e coloco aqui, ó. E aí só dou uma misturada de leve, pra evitar que quebre ela em pedacinhos. E aí quando você estiver comendo, a turma vai sentir pedaços da sardinha por aí. Vou transferir ele aqui pra travessa que vai ser servido. Aqui já está pronto. Desligo o meu fogo. Arruma direitinho aqui, ó. E aí eu decoro com os ovos que a gente cozinhou lá na água do cozimento pro macarrão. Vejam que almoço ou jantar maravilhoso em poucos minutos, gente. E antes de servir, pra dar só um charminha a mais, vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui, ó. Olha como é que faz diferença na nossa comida no final. Agora eu vou me servir porque a fome aqui tá lá em cima. Pra complementar, eu gosto de um queijo parmesão ralado junto, porque fica bom demais. Olha isso. Se abrir o apetite aí, corre pra fazer, porque essa receita fica pronta em poucos minutinhos e mata a nossa fome de verdade. Gente, esse molho é bom demais. Vocês tem que fazer aí pra experimentar. Bom. Bom, bom. Mas bom mesmo. Pense em alguém que gosta de macarrão. Essa pessoinha aqui. Com sardinha, então, é meu preferido. Gosto de macarrão com outras coisas. Gosto muito, porque eu gosto de macarrão, né? Mas com sardinha, eu me acabo nele até acabar. Espero que tenham gostado dessa receita. Comenta aqui o que você achou dessa receitinha. Tá com fome aí agora? Me conte. Se tiver, já prepara os ingredientes. 15 minutinhos, você já vai estirar seu barrigo aí com a família toda. E quando fizer, poste fotos antes de se deliciar até acabar e marque o nosso Instagram, arroba receita da tata também. Compartilhe essa receita. Não esqueça de comentar de onde você tá vendo as nossas receitinhas por aqui. Deixa salvo. Se não vai preparar agora, deixa salvo aí pra depois você vir aqui achar a receitinha, hein? Agora sim, eu vou ficar por aqui me deliciando até acabar com o que eu tô aí com fome, viu? Tchau! Tchau!